E nesse vídeo eu vou trazer mais uma ideia de canal Dark, que eu garanto que se você ficar até o final, você não vai se arrepender, porque eu vou mostrar aqui um passo a passo, como é que você faz esse tipo de vídeo aqui. Fique até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Bem, o canal que eu encontrei aqui no YouTube se chama Bíblia Curiosa. É um canal que fala sobre acontecimentos bíblicos. Esse tipo de canal está fazendo muito sucesso aqui no YouTube. São canais Dark, que você pode utilizar vozes sintéticas para fazer esses tipos de vídeos aqui. Então eu vou trazer mais um canal nesse estilo aqui, porque é um canal que eu vejo que se você trabalhar nele, tiver consistência, seu canal vai ser monetizado e vai ser um sucesso no YouTube. Esse canal tem mais de 60 mil inscritos, 82 vídeos. Ele já criou aqui. Se a gente vir na aba sobre, aqui diz que o canal foi criado dia 13 de janeiro de 2023. Até esta data aqui, esse canal tem 7 meses de existência. Parece ser muito, mas na verdade é pouco tempo. Pouco tempo, 7 meses o canal já tem mais de 60 mil inscritos. E os temas do vídeo aqui que ele aborda, porque o homem mais bonito da Bíblia fez coisas tão horríveis. Isso aqui, seis coisas que Deus odeia. Certo? Então são temas que chamam a atenção. A pessoa que gosta da Bíblia, que lê a Bíblia, ele quer saber desses assuntos aqui. Ele é curioso, até para quem não lê também. E as imagens são bem interessantes, olha, imagens aqui que chamam bem a atenção. Ele usa imagens para fazer as thumbnails de inteligência artificial, de sites de inteligência artificiais. E aqui, olha, são os vídeos mais acessados. Esse vídeo aqui tem 941 mil visualizações de 5 meses atrás. Esse 474 mil visualizações. Então, aqui dá para ver que é um canal realmente que tem muitas visualizações e que vale muito a pena você criar esse tipo de canal. E eu vou ensinar como você cria esse tipo de canal aqui na prática, como você faz esse tipo de vídeo. Eu abri esse vídeo aqui, olha como é que é feito. Deixa eu rolar aqui para você. Neste vídeo, vamos explorar 6 atitudes e comportamentos que desagradam muito a Deus e um pecado que ele particularmente abomina. Prepare-se para descobrir como evitar esses pecados em sua vida e ser uma pessoa que agrada ao Senhor. Já te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo. Olha, que legal. O que a gente pode observar nesse vídeo, porque você quando for trabalhar em um nicho, você tem que ver o que é que as pessoas desse nicho estão fazendo. E aqui já dá para perceber que ele usa uma voz artificial, uma voz neural e ele mistura imagens com vídeos. Esses vídeos aqui são bem conhecidos. Sites de bancos de vídeos grátis, todos eles têm esse tipo de vídeo aqui. E ele faz o seguinte, ele dá aquela misturada, coloca imagens, coloca vídeos. E eu vou mostrar como você faz isso, certo? Da forma correta para você monetizar o seu canal, ok? Para você ter uma ideia, eu peguei esse canal aqui e vim aqui no Social Blade, como eu sempre faço. E aqui diz que ele ganha de 194 dólares a 3.100 dólares. Ele gerou aqui 775 mil visualizações em um mês. E aumentando, já ele está com um aumento aqui de 221%. Então, é um canal aqui que realmente vai passar de um milhão de visualizações aqui facilmente por mês, ok? Vamos imaginar que esse canal aqui, ele ganha um dólar. Vamos imaginar isso, um dólar por cada mil visualizações. Então, ele vai ganhar aqui em torno de 775 dólares. Eu vou converter aqui para você, 775, ó. 775 dólares é o mesmo que 3.720 reais. O que é que você acha de ganhar 3.720 reais com o canal Dark? Isso aqui eu estou colocando por baixo, um valor bem baixo mesmo, certo? Que esse canal pode estar ganhando, ele pode estar ganhando mais, bem mais do que isso. O Social Blade disse que ele pode chegar a 3.000 dólares. Eu não acredito que ele chegue a 3.000 dólares. Mas eu estou colocando o valor bem por baixo e ele pode estar ganhando isso aqui, 3.720. Mas lembrando que ele pode estar ganhando bem mais do que isso, ok? Agora eu vou mostrar para você como é que você faz esse tipo de vídeo. Eu peguei esse vídeo aqui como referência, né? Seis coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. Então, eu vim aqui no chat de GPT e coloquei, ó. Cri um script para vídeos do YouTube sobre, em vez de seis, eu coloquei cinco coisas. Coloquei o mesmo título, só que eu coloquei cinco coisas. E aqui ele escreveu, ó. Primeiro ele faz uma introdução. Olá, queridos espectadores, sejam bem-vindos ao nosso canal. E aqui ele fala, olha, ele fala uma apresentação também. Antes de começar, é importante lembrar que Deus é um amoroso, é um ser amoroso e misericordioso. Aí depois aqui, ó, a primeira coisa que ele, que ele, a primeira coisa, a soberba, né? A primeira coisa que ele não gosta é da soberba. Aí vai explicar aqui, ó. Deus não se agrada de corações orgulhosos e arrogantes. E aqui vai, ele fez todo o texto, certo? É um texto pequeno, mas bem interessante, que você pode usar aí para criar o seu vídeo. E para criar o seu vídeo, você precisa transformar esse texto aqui em áudio. E a gente vai usar esse site aqui, ó. DTSmarker.com Você vai pesquisar aí no Google e você vai encontrar esse site aqui facilmente. E agora, na prática, eu vou mostrar para você. Você vai copiando aqui, olha, introdução. Você vem no site aqui e cola. Vem aqui e cola. Você dá um espaço e vai pegando as partes aqui, certo? Cada tópico desse aqui, você vai copiando e colando. Lembrando que esse site aqui, ele tem um limite de caracteres. Até 10 mil caracteres, mais ou menos. Mas é o suficiente para a gente fazer o nosso vídeo aqui, ó. A gente vai copiando aqui. Copia e cola. Estou mostrando aqui, pessoal, para vocês, na prática, como é que a gente vai fazer esse vídeo aqui na prática. Para você aprender na prática. Esse negócio de ficar só na teoria não resolve nada, não. O negócio é na prática mesmo. Pronto, olha. Estou colando aqui. Pegar essa parte. Pronto, eu vou pegar até aqui, certo? Para não ficar muito grande. Vou pegar até aqui, mas você vai colocar todo o script que o chat GPT gerou para você. E aqui em linguagem, você vai clicar. E aqui você vai colocar português, ó. Aqui já aparece, ó. Português do Brasil. E aqui tem várias vozes. Tem do Antônio, tem da Beatriz, tem da Maria. Você vai escolher. Eu vou deixar do Antônio mesmo, certo? E aqui para gerar o áudio, você tem que digitar esses números que aparecem aqui para você. Do lado esquerdo. 9, 4, 5 e 7. Vai converter novamente. E aqui ele está processando, olha. Está vendo? Ele está fazendo o processo. E aqui ele já terminou. Olá, queridos espectadores. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde buscamos explorar assuntos relevantes e inspiradores. Pronto. Aqui a gente já tem o nosso áudio. Para salvar, você clica nesses três pontinhos. Vem aqui em transferir. E aqui eu vou colocar áudio. Deixa eu colocar a letra maior, se fica melhor. Áudio. Hum. Vou salvar aqui na área de trabalho. Só para a gente marcar ele e não perder esse áudio. Outra coisa que você vai precisar para criar esses vídeos são de fotos, imagens e vídeos de bancos de vídeos e imagens grátis como o Pixabay e outros aí que tem, certo? Eu vi aqui no Pixabay. Aí aqui eu digitei Bíblia. Olha, várias imagens aqui da Bíblia, referente da Bíblia. Eu aconselho que você baixe as imagens, algumas imagens e depois você vem aqui em vídeos e você baixa vídeos também, certo? Aqui é bem fácil baixar, é só clicar nesse vídeo aqui e baixar, ok? A foto do mesmo jeito, é bem simples para baixar. E você vai baixando, certo? Aqui eu já baixei, baixei aqui no meu computador e vou montar o vídeo aqui, vou criar o vídeo, editar o vídeo com você. Fica até o final do vídeo, ok? Outro local que você vem para pegar algumas imagens é no Exca. Esse daqui é um site de inteligência artificial, onde tem imagens. Eu coloquei a Bíblia, só que eu coloquei em inglês aqui. É só vir no tradutor do Google, colocar em inglês, a Bíblia, olha aqui. O tanto de imagens que você vai ter para você utilizar no seu vídeo. Você tanto pode usar essas imagens aqui para criar o seu vídeo, de como você pode usar uma dessas imagens para fazer a sua thumbnail, certo? Para fazer a sua thumbnail para o seu vídeo aí no seu canal. Olha o tanto de imagens. Imagens assim, olha, que tem a Bíblia ou imagens, qualquer imagem que você já refere. Essa daqui é interessante, olha. Tá vendo? E aqui você rolando aqui para o lado, vai ter várias imagens. Eu peguei até algumas dessas aqui, olha. Referentes. Você baixa todas as imagens. Para baixar é só vir aqui, olha. Você já baixa, certo? Aí você vem aqui também. Outro site aqui que eu sugiro para você é o leapix.com. Esse site aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um vídeo, uma imagem sua, que você tenha baixado no seu computador e vai animar essa imagem, vai criar um vídeo a partir daquela imagem. É só você vir aqui, olha. Tem sinalzinho de mais? Você clica. Aí eu vou ficar na área de trabalho. Vou pegar essa imagem aqui, olha. Clicar nela. E aqui ele já está processando a imagem para deixar essa imagem animada. Criar um vídeo a partir da imagem. Esse site aqui é muito legal. Olha aqui, olha. Imagem em movimento. Ele vai fazer isso. Vai deixar sua imagem única. E aqui onde tem esse reloginho, você clica. Clica aqui, olha. Arrasta até o final. Porque até o momento, ele só permite que você crie um vídeo de seis segundos. Mas aqui você vai criar vários. Você vai pegar várias imagens e criar vários vídeos. Ok? Você vem aqui nesse lápis. Aí você vai... Isso aqui você coloca o movimento. Clicou aqui, olha. Aí você quer esse movimento dessa forma. Mais arredondado. Olha. Tem várias formas de movimento aqui. Você escolhe uma. Isso daqui, olha. Tá vendo? Vou deixar isso daqui arredondado. Aí você clica aqui para voltar. E agora para baixar, vem aqui, olha. Em compartilhar. Ele vai processar novamente. E aqui tem a versão em MP4. Que é o que a gente precisa. Você clica aqui em salvar novamente. Pronto. Ele renderizou aqui. Aí eu vou baixar a imagem. Vem aqui para a área de trabalho. E eu vou colocar essa imagem aqui. Que no caso agora é um vídeo. Vou colocar aqui nessa pasta. Já tem várias que eu fiz aqui. Só dá um salve. Pronto. Agora a gente vai vir aqui no editor de vídeo que eu utilizo. Que é o CapCut. Para a gente montar o nosso vídeo. Aí você vem aqui, olha. Em importar. Você vai lá para... No meu caso aqui está na área de trabalho. Aí agora eu vou pegar aqui o áudio. Primeiro o áudio. Eu sempre faço nessa sequência. Eu pego o áudio. Puxo aqui para a linha do tempo. O áudio que a gente vai utilizar. E agora eu vou pegar as imagens. E vídeos que eu coloquei em uma pasta só. Aqui, olha. Todas elas juntas. Eu clico no. Dão Ctrl A. Clico em 1. Dão Ctrl A. E vem aqui e abrir. Todas vinham para cá. Do jeito que está aqui. Eu já pego e puxo para cá, olha. Pronto. Já puxei para cá. Aqui o tamanho do vídeo vem até aqui. Então eu vou clicar fora. E vou deletar algumas partes que não vai precisar. Pronto. Vem até aqui. E isso aqui eu faço dessa forma. Aqui eu puxo para igualar com áudio. Porque dessa forma agiliza muito o processo. Se um vídeo tiver aqui algum som. Tem aqui, olha. Tá vendo? Aí você baixa. Deixa em zero. Se o vídeo tiver algum áudio aqui, olha. Aí você baixa aqui. E deixa em zero, certo? E aqui está aqui o nosso vídeo. Nosso vídeo já está montado. Vou aqui um pouquinho para você. Deixar rolando aqui para você ouvir. Olá, queridos espectadores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Onde buscamos explorar assuntos relevantes e inspiradores. Hoje, vamos abordar um tema profundo e importante. As coisas que Deus odeia e aquela que Ele abomina. Pronto, olha. Está vendo como está legal? Você vem aqui em proporção. Só para colocar aqui no formato de vídeo para YouTube. Que é 16 por 9. Aqui, às vezes, fica uma borda. Está vendo aqui em vídeos? Você vem aqui nessa escala. E você puxa aqui para deixar maior. Para deixar maior. Fica melhor para trabalhar. Se aqui ficar assim, você pode puxar. Clica no vídeo, na imagem. E puxa aqui, até preencher o espaço. Você vem todos aqui, certo? Você puxa até preencher aqui o espaço para ficar bem organizado. Não ficar com taja preta no vídeo. Fica bem melhor. E aqui você posiciona, olha. Está vendo? Você vai fazendo com todos. Vídeos. Clica aqui. Puxa aqui um pouquinho mais. Para ficar bem organizado. Para o vídeo ficar bem mais profissional, né? De uma forma mais profissional. Pronto. Você viu outros vídeos. Isso aqui encaixou direitinho. Esse também. Se tiver áudio aqui nos vídeos, você tira, certo? Deixa em zero. Pronto. A gente misturou vídeos. Está vendo vídeos aqui, olha. Que é um vídeo também. Com fotos. Fotos com os vídeos que a gente criou lá no Airpix. Você vai misturando, entendeu? Você não deixa. Hoje em dia você não faz mais só um vídeo. Só com um. Você vai criar o vídeo e vai baixar só vídeos para você adicionar aqui. Você mistura com fotos. O Airpix ajuda muito porque transforma uma foto em um vídeo, certo? É isso que você vai fazer, olha. Bem simples para criar. E você cria um vídeo rápido. Se você fizer dessa forma, você pode criar até um, dois, Três vídeos por dia para o seu canal. Porque vai ficar bem rápido de você fazer esses vídeos, olha. Aqui já está praticamente pronto o vídeo. Outra coisa que você vai fazer para diferenciar é legendar esse vídeo. Sim, antes vamos colocar aqui uma transição, certo? Primeiro a gente vem aqui em transições e aqui tem várias, olha. Se você puxar aqui mais você gosta e coloca entre os espaços. Aqui entre uma foto e outra. Se aparecer aqui, você dá ok. Entre uma imagem e outra, entre um vídeo e outro. É só clicar aqui e sair colocando, certo? A transição vai ajudar a deixar seu vídeo único também. Pronto, o seu vídeo está praticamente pronto. Para finalizar, coloca uma legenda no vídeo. Se você colocar uma legenda, você vem aqui em texto. Vem aqui, olha. Legendas automáticas. Ele vai gerar a legenda automática para esse vídeo. Pronto, terminou aqui, olha. Essas legendas, pessoal, vai ajudar muito a retenção de pessoas no seu canal, certo? Porque à medida que a pessoa está vendo o vídeo, ela também está vendo a legenda. Você clica aqui, olha. Clica aqui na legenda. Escolhe uma parte da legenda, você clica nela. E aqui agora a gente vai organizar essa legenda. A gente vai editar ela. Primeira coisa, você vem aqui onde tem sistema. Eu gosto dessa daqui, olha. Essa fonte. Porque a gente vai mudar a fonte. Eu vou deixar essa daqui, que é uma fonte maior. Chama mais atenção. E aqui em estilo. Estilo de legenda. A gente vai escolher um estilo aqui. Eu vou colocar na cor amarela. Você pode deixar na cor branca mesmo. Pronto, você pode deixar nessa daqui, olha. A cor branca. Também é interessante, chama atenção. Pronto. Depois disso aqui, olha. É só você... Vou dar um play aqui para você ver como é que fica a legenda. Deixa eu aumentar aqui, deixar em tela cheia. Vou dar um play para você ver. Olá, queridos espectadores. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde buscamos explorar assuntos relevantes e inspiradores. Hoje, vamos abordar um tema profundo e importante. As coisas que Deus odeia e aquela que Ele abomina. Preparem-se para uma reflexão sincera sobre esses aspectos divinos. Você viu aí que legal? Pronto. Pronto. O vídeo está pronto. É isso aqui, olha. Esse aqui é o seu vídeo. Certo? Seu vídeo pronto aqui para você postar no seu canal do YouTube. Esse aqui é um vídeo pequeno. É um vídeo com dois minutos. Eu aconselho que você faça um vídeo a partir de cinco minutos. Já é um vídeo interessante. Certo? Se você puder aí fazer um vídeo com dez minutos, vai ajudar muito aí no seu canal. Porque na hora de contar as horas, o vídeo maior, ele ajuda. Certo? Ele vai ajudar a você alcançar as horas rapidamente. Essa é uma sugestão que eu deixo aqui para você. Então, está aí o nosso vídeo pronto. É só você subir para o seu canal, faça o seu vídeo, crie o seu canal no YouTube e seja feliz. Com certeza vai monetizar e você vai ter seu canal aí monetizado pelo YouTube. É só você subir para o seu canal, faça o seu canal.